Nós estamos construindo essa proposta. Eu acho que esses dois dias que estamos passando aqui, mesmo com as ansiedades de muitos, as angústias, ao longo desse ano, no Tiatia, com certeza a Secretaria e toda a equipe que a Rosário tem aqui, e vocês estão conhecendo a cada hora, a cada dia, com estar junto, acompanhando, dando suporte, dando a presença e dando ombro, principalmente. Com certeza. Pessoal, quero agradecer a nossa ministra, Marília Casario, dizer também, ministra, que nós estamos hoje, estamos aqui com 20 centros, só um centro que teve um imprevisto de última hora e não pôde vir, que é o governo de Santa Catarina, mas também sabemos o compromisso histórico do governo de Santa Catarina, também com os direitos humanos, e vai estar nos outros momentos com a gente, e como o Biel disse, esse é o nosso primeiro encontro, é o primeiro momento que a gente reúne todo mundo, então a nossa ansiedade é muita, tanto a nossa ansiedade quanto dos centros de referência, a nossa ansiedade quanto coordenação, quanto SDH também, ela é alta, e mais uma certeza nós temos, nós estamos no caminho certo, esse modelo de construção de centro de referência, ele está sendo construído por várias pessoas, é uma construção coletiva, e essa é a fórmula para poder dar certo, as coisas serem construídas coletivamente, e desde já a gente quer dizer que a gente vai ter o segundo encontro no segundo semestre, quando a essa rede dos atuais 20 centros de referência deverão sonar mais 15, então aí no segundo semestre, essa sala aqui que já está cheia de cultura, já está cheia de diversidade, ela vai se encher mais ainda, vai ficar mais representativa aí no povo brasileiro, no centro de referência, o que a gente vai estar ampliando também, e desde já deixar o convite, deixar o convite para a nossa ministra, poder estar aqui com a gente no segundo encontro, no centro de referência, no segundo semestre, aonde a gente vai avançar mais e mais nos direitos humanos, avançar mais e mais nessa dinâmica da constituição da rede, para encerrar, nós não queremos que cada um de vocês seja um convênio para a SDH, nós queremos que cada um de vocês seja um parceiro, seja um elemento da nossa rede em atenção de direitos humanos, tá bom pessoal? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.